E aí, bom, a gente tá aqui pra fazer depois de 12 anos a primeira gravação do Faceless. Dá uma olhada lá, saca a sua batera do Vitão. É, aquilo na sua direita não é a batera do Vitão. Não é a batera do Vitão. A bunda do Marcão. É um pandeiro do Marcão. E aí, bom, a gente tá aqui. Então aí, agora é um interlúdio de guitarra. Vem tocando esse final aí que eu pego. Tá bom.